Pirateiro CDs Pirateiro CDs Eu não sei me ver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A toda minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Tudo aconteceu, eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivo, sem me dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio, me levou a minha paz Todo dia lhe pergunto, por onde anda você? Que saiu sem dizer nada, sem voltar lá pra me ver Sonho tanto com você, que te vejo, estou voltando Quando eu corro abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, de volta no meu caminho Pintei de verde, a toda minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembrança Oh, delícia Vamos que simbora, mais um sucesso do Aldo Oliveira Ao vivo, a novo parceiro vem aí e pintou Olha ela aí Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela De novo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar pingo Quando eu chegar em casa Depois da pingo Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho Ela vem me abraçar Simbora! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela De novo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Enquanto eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oh, delícia, alô meu parceiro Batatinha Produções Grande Rio F.A. Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar pinho, quando eu chegar em casa Depois da pinho eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oh, delícia, é o novo som do Cláudio Oliveira Cláudio Oliveira, ao vivo Cláudio Oliveira, falando de amor Cláudio Oliveira, é só sucesso Teus cabelos castanhos Teus olhos azuis Cláudio Oliveira, é só sucesso De tamanha beleza Que se perde de vista Moça bonita Não vi nada mais lindo Se falo, ninguém acredita Moça bonita Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Uma tarde com a perdida Moça bonita De onde vem esse sorriso Esse sorriso De orida Moça bonita Teus cabelos castanhos Teus olhos azuis De tamanha beleza Que se perde de vista Moça bonita Não vi nada mais lindo Se falo ninguém acredita Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Uma tarde com a pedida Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Moça bonita Moça bonita Palavão de Oliveira É só Sucesso Sucesso Vamos te ver Palavão de Oliveira Ao vivo E essa vez especialmente A minha amiga Cisqueira Eu Venho do sonho bonito Das cores do rio Piratei dos CDs Pra te acordar Tenho no corpo uma magia Da mais bonita Da mais bonita Poesia Pra nossa noite Enfeitar O nosso amor É livre Como o mar Somos barcos carregado De paixões Somos areia e ondas Turbulentos Turbulentos de carinho Naufragados na praia Das sensações Oh, delícia Palavão de Oliveira É só Sucesso Sucesso Sou O seu desejo contido O império de sentido Vou te cacicar Sou A sua parte manhosa Sua vontade gostosa No seu corpo passear O nosso amor É livre Como o mar Somos barcos Carregado De paixões Somos areia e ondas Turbulentos Tem carinho Naufragados Na praia Das sensações Nosso amor É livre Como o mar Somos barcos Carregado De paixões Somos areia e ondas Turbulentos Tem carinho Naufragados Na praia Das sensações Oh, delícia Cláudio Oliveira É só Sucesso Turbulentos Turbulentos Cláudio Oliveira Falando de amor Pirateiro Pirateiro Cedeus Mulher do coração Trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas diz Nem apenas diz adeus Quando ela descobriu apaixonado Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonado Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Eu apaixonado O coração dela Trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Eu apaixonado O coração dela Trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Vamos embora Cláudio Oliveira Falando de amor Cláudio Oliveira É só Sucesso Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas diz adeus Quando ela descobriu apaixonado Saiu sem me dizer nada Me abandonou de bebês Quando ela descobriu apaixonado Saiu sem me dizer nada Me abandonou de bebês Eu apaixonado O coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Eu apaixonado O coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Vamos se for Oh, delícia Cláudio Oliveira Viva Cláudio Oliveira É só Sucesso Sucesso Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O fogo formegante que me leva a alma Eu pego até a calma se você me abraça Enquanto me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor é você de sussurros E nesse quarto escuro Oh, lá é moçã Nossos corpos soados me dando desejo Me enroça em teus cabelos Afogando em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Me molde a fera Tá cagar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Vamos se for Oh, delícia Cláudio Oliveira É só Sucesso Sucesso Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O fogo formegante que me leva a alma Eu pego até a calma se você me abraça Enquanto me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e as portas se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor A força do amor é a força de churros E nesse quarto escuro Oh, lá é moçã Nossos corpos soados me dando desejo Me enroça em teus cabelos Afogando em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Me molde a fera Tá cagar com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Vamos, se for Oh, Belícia Ah, oh, Mamaiara Esse ciúme boto Nunca vai te compensar Oh, Mamaiara Ele só faz você enxergar o que não há Jura de amor Você fez pra mim Agora do nada você muda tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar E eu quero pôr uma mulher em seu lugar Jura de amor Você fez pra mim Agora do nada você muda tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar E eu quero pôr uma mulher em seu lugar Oh, Mamaiara Esse ciúme boto Nunca vai te compensar Oh, Mamaiara Ele só faz você enxergar o que não há Oh, Mamaiara Esse ciúme boto Nunca vai te compensar Oh, Mamaiara Ele só faz você enxergar o que não há Oh, Delícia Alô, meu parceiro Rony Marques Lá em São Paulo Curtindo o nosso som Alô, Júlio Benja É só Sucesso Sucesso Jura de amor, você fez pra mim, agora do nada você muda tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar, que eu quero pôr uma mulher em seu lugar Jura de amor, você fez pra mim, agora do nada você muda tanto assim Que amor é esse que faz você enxergar, que eu quero pôr uma mulher em seu lugar Ô ma, maiara, esse ciúme vou nunca vai te compensar Ô ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há Ô ma, maiara, esse ciúme vou nunca vai te compensar Ô ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há Ô ma, maiara, esse ciúme vou nunca vai te compensar Ô ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há Ô delícia, Cláudio Oliveira ao vivo Ô ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há Ô ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há E essa é pra tocar em todos os paredões Cláudio Oliveira ao vivo Essa eu mando especialmente ao meu amigo velho pintor É só sucesso Ei garçom, que tá calor, tá caraca E desce uma gelada Que eu quero beber Garçom, desliguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero atender Monobrista E guardo o meu carrão E eu gastei um barão Só pra dar um rolê Com as novinhas Velocidade Curtindo a night No maior faz Bebendo cerveja O uísque do bom E meu peletivo É pouquinho de batom Com as novinhas Velocidade Curtindo a night No maior faz Tomate, cerveja O uísque do bom E meu peletivo É pouquinho de batom Oh, delícia Vamos se vão E essa é pra especialmente Ao meu amigo Valter Paz Chique, chique, é fiel Vamos acabar o Júlio Vinga É só sucesso Sucesso Ei garçom, que tá calor, tá caraca E desce uma gelada Que eu quero beber Garçom Desliguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero atender Monobrista E guardo o meu carrão E eu gastei um barão Só pra dar um rolê Com as novinhas Velocidade Curtindo a night No maior faz Bebendo cerveja O uísque do bom E meu peletivo É pouquinho de batom Com as novinhas Velocidade Curtindo a night No maior faz Tomate, cerveja O uísque do bom E meu peletivo É pouquinho de batom Oh, delícia Vamos, simbó Vamos, simbó Valde Oliveira Gravando o seu mais novo CD No aval de Oliveira É só sucesso Sucesso É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Com ninguém Ela me pediu o tempo Quem sou eu pra dizer não Eu não sou dono de ninguém E o nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro Eu posso ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá Meu violão E o nosso cachorro Você pode levar Se bem eu me ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Oh, delícia E essa vez especialmente Ao meu amigo Bateco Produções Lá em Chique Chique Bahia É só sucesso É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Com ninguém Ela me pediu o tempo Quem sou eu pra dizer não Eu não sou dono de ninguém E o nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro Eu posso ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá Eu vi o não E o nosso cachorro Você pode levar Se bem eu que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Então vá Então vá Meu violão E o nosso cachorro Você pode levar Se bem eu que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Sem você Não adianta nada Não adianta nada Eu não adianta nada Eu não adianta nada Eu não adianta nada Lá, 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 o Júlio Venga é só Sucesso, sucesso Solidão quase que me derrubou Está bem pelo três Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Quando eu já dava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Lá, 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 o Júlio Venga é só Sucesso, sucesso Solidão quase que me derrubou Está bem pelo três Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Quando eu já dava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom que você me achou Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Oh, delícia E essa vai especialmente A toda minha galera Do Brito Forró Lá em Xigue-Xigue Bahia Vamos embora E essa é nossa hein Sucesso do Cláudio Oliveira Novo lançamento Cláudio Oliveira É só Sucesso 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 Alô, garçom Alô, garçom Traz um whisky Com água de coco Alô, garçom Traz uma cerveja E hoje eu vou beber Alô, garçom Traz um whisky Com água de coco Alô, garçom Traz uma cerveja E hoje eu vou beber Sexta-feira chegou Aí sim Galera comendo água Aí sim Curtindo o Cláudio Oliveira Aí sim Aí sim Aí sim E Sambadão chegou Aí sim Galera na balada Aí sim Curtindo o Cláudio Oliveira Aí sim Aí sim Aí sim E Tomigão chegou Aí sim Galera no churrasco Aí sim Curtindo o Cláudio Oliveira Aí sim Aí sim Aí sim Oh, delícia! É o sucesso do Alde Oliveira nos fins de semana O Alde Oliveira é só sucesso Sucesso Alogaçom traz o uísque Com água de coco Alogaçom traz a cerveja E hoje eu vou beber Alogaçom traz o uísque Com água de coco Alogaçom traz a cerveja E hoje eu vou beber Sexta-feira chegou Aí sim, galera comendo água Aí sim, curtindo o Alde Oliveira Aí sim, aí sim, aí sim E sabadão chegou Aí sim, galera comendo água Aí sim, curtindo na balada Aí sim, aí sim Aí sim, e domingão chegou Aí sim, galera comendo água Aí sim, comendo aquele churrasco Aí sim, aí sim Aí sim, aí sim Aí sim, aí sim Aí sim, aí sim E mostrar Porque eu tenho meu emprego O meu dinheiro pra gastar Oh, delícia Eu sou dependente Eu sou dependente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não luga não Você não manda em mim Eu vou te buscar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Oh, delícia Oh, do Oliveira ao vivo Brace a paixão Ah, lá, lá, lá O de Oliveira É só Sucesso Por que tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Me rastreando Deixa eu esperar Eu sou dependente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Oh, delícia Meu amor Tô feliz Eu vou te amar Até o fim Vou te amar Vou te dar O que você precisa Vou te amar Vou te dar O que você precisa Um beijo bem bom 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 Oh, delícia Um beijo bem bom Oh, delícia E aqui vai um abraço A toda minha família Lá em Brazinha Vamos comer água Lá em Brazinha Lá em Brazinha Lá em Brazinha Lá em Brazinha É só Sucesso Sucesso Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não Não quero mais Viver sozinho É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Sim Volume 2 Lá em Brazinha Lá em Brazinha É só Sucesso Sucesso Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Solidão Não Não quero mais Viver sozinho É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Sim